Boa tarde aos amigos, eu vou fazer que nem fala um amigo meu, Astrogildo, ali numa casa boa que a gente já tem cor, eles pulam, o que passou? Pula, né? O próprio Claudinei falou isso também, vamos projetar esse jogo de domingo aí, que é mais um decisivo lá fora, certamente é um jogo difícil. Como é que vocês estão trabalhando esse derrota e visando esse Vila Nova? É um jogo muito difícil, como todos na Série B, o Vila Nova é uma equipe que está brigando pelo topo da tabela, mudou de treinador agora, a gente sabe que sempre mudança de treinador, o jogador, ele fica um pouco mais motivado. Tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser difícil, mas nós estamos preparando a semana toda, agora vamos ver o que o professor Claudinei tem para propor de estratégia e vamos em busca da vitória. Mancha, novamente, a Chapecoense não faz a sua parte, mas mesmo assim tem uma situação favorável, entre aspas, na rodada, onde o Lavan perdeu e mais uma vez tem a possibilidade de sair da zona de embaixamento com uma vitória contra o Vila Nova. Como é que internamente vocês lidam com esse fato de, bom, a Chapecoense precisa fazer a sua parte, porque há várias rodadas, né, os jogos que são de concorrentes da Chapecoense e os resultados estão sendo bons, mas a Chapecoense está deixando escapar. Exatamente, nós agora temos novas decisões para serem feitas, acho que não importa se for confronto direto ou confronto com o time da parte de cima, nós temos que fazer a nossa parte, temos que ganhar, temos que jogar bem, mas principalmente a vitória, acho que nesse momento nós precisamos da vitória e estamos trabalhando muito para isso. Mancha, boa tarde, você já foi titular, depois deixou o time titular, agora retorna, sempre trabalhando bastante, eu te pergunto, o sentimento agora também, como está você em relação a tudo isso, mudança de técnico, um novo panorama, um novo cenário, quando era titular com outro técnico, a partir de agora então, se o Mancha for titular no time do Clube de Ney, o que você pode esperar em relação à evolução que você teve também por esse processo? É muito bom ter uma sequência, jogar, sempre bom, vestir essa camisa, acho que independente se for eu, se for o Cris ou se for o Fabiano, acho que nós três temos condições de estar na Chapecoense, estando na Chapecoense temos condições de jogar, e é muito importante para mim essa sequência, é um ano que eu mais joguei, e espero continuar jogando e ajudando o Claudinei e a equipe e a Chapecoense, né, da melhor forma possível, tanto dentro como fora de campo. Esse jogo ficou para o Serra Dourada, né, tem função de novo técnico, o Luiz Caloto lá, a torcida do Vila Nova, é grande, ingressos, eu já estou falando há pouco, ingressos baratos, certamente era um clima muito quente e de muito pouco, o Serra Dourada é um campo em dimensões, me parece, maiores do que os normais e a Arena Condá, como é que está essa preparação, porque a Chapecoense contra a Chapecoense lá de cima já aprontou, foi aquela alegria lá contra o Novo Horizontino, né, como é que está essa preparação para encarar no Serra Dourada, se você já teve a chance de jogar lá. Não, não, vai ser a primeira vez que eu vou para lá, é um jogo grande, né, Tadeu, é jogo bom, jogo que os jogadores gostam de jogar, porque é torcida, é time adversário, time brigando lá no topo, nós precisamos da vitória, então é um jogo bom de jogar, sabe, como qualquer outro jogo, tanto em casa como fora, nosso objetivo sempre é vencer. Bom, Machado, ainda dentro dessa penúltima pergunta, a gente viu você no ano passado surgindo, nesse ano você já se firma com uma realidade no time da Chapecoense, como é que está sendo o sentimento dessa temporada, dessa maturação, né, porque a gente consegue notar durante os jogos que você está muito seguro, contribui na defesa, no ataque também, já fez até gols, né, na CCDB. É, esse ano, para mim, foi muito importante, um ano que realmente eu consegui me firmar, né, e mostrar meu trabalho, tendo a confiança de todos os treinadores que aqui passaram, e pretendo dar sequência, né, Rangel, fico muito feliz, já são 10 anos de casa, e foi um objetivo muito grande, traçado em todos esses anos, que era poder se firmar e ser reconhecido, e para mim isso é muito gratificante, depois de tudo que eu passei, tanto na base como no profissional, estar vivendo esse momento agora é muito bom para mim. Rangel, você não é um dos mais experientes em termos de idade e rodagem no futebol desse grupo, mas é um dos mais experientes em termos de conhecer o significado do que é ser Chapecoense, porque você é formado na base do clube, você é aqui da região, você conhece muito bem o significado do que é ser Chapecoense, e já viveu vários momentos também no clube. Dentro disso, quando você também passa para os outros, e vocês conversam entre vocês, o grupo de atletas, sobre a responsabilidade e o sentimento de união para tirar a chave dessa situação, e garantir que o clube de fato não vai cair para a CRC? Todos nós sabemos que a Chapecoense é um clube gigante, não é à toa que encantou a América em 2016, como você falou, eu passei por tudo, já fui torcedor, já fui da base, já estou no profissional agora, e eu tento passar para todo mundo o verdadeiro espírito da Chapecoense, que é com garra, é mais difícil, tem uma energia que sempre vai sendo no coração, na última bola, na resistência, e sempre foi assim, acho que sempre tem que ser assim, porque é a cara da Chapecoense isso. Mais uma? Pois é, tu, tu jogou vários apelidos, tem o Foguinho, tem o Love, tem o Mancha, é o horto do Brasil, será? Porque é um pouco difícil, né, isso aí, acho que eu estou exclusivo por enquanto com esse, e espero que eu possa ser conhecido mundialmente também, mas agora fazer meu trabalho bem feito aqui, ser reconhecido na Chapecoense, que é o mais importante. E, Mancha, como é que está sendo o oposto, né, de lidar com a pressão, é um momento muito feliz, como você fala, da sua carreira, né, nesse ano que você está despontando, mas, em contrapartida, é o ano mais difícil que a Chapecoense está passando na Série B do Campeonato Brasileiro, como é que você tenta lidar com esse momento adverso, para, mesmo com todas as situações difíceis de pressão, de torcida, de diretoria, internamente de vocês, para você conseguir fazer um bom trabalho durante os jogos da Chapecoense para buscar a permanência? Acho que, é, nesse ponto, vestir a camisa da Chapecoense já é uma grande pressão, né, um clube muito reconhecido, e a partir do momento que tu veste essa camisa, tu tem uma grande responsabilidade, não só consigo mesmo, mas também com a torcida, e com toda a região também, né, Evangelo? Claro, Mancha, que o foco tem que ser do jogador dentro de campo, do que pode ser feito ali, do que está acontecendo ali, mas, naturalmente, vocês também devem acompanhar o externo, o que acontece externamente, e observando, muitas pessoas vêm falando que é o momento do Mancha receber a oportunidade, na lateral esquerda, hoje, o Mancha deve receber, novamente, a oportunidade na sequência. Para você, com toda a história que nós já falamos, e que você teve informação no clube, quanto isso é motivante e gratificante também, ver as pessoas pedindo que o Mancha seja o titular e receba a oportunidade. Eu fico muito feliz pelo reconhecimento, né, mas aí eu deixo para o professor Claudinei, né, como eu falei antes, tanto eu, como o Cris, como o Fabiano, em plenas condições, tem plenas condições de vestir o manto da Chapecoense, e aí vai de estratégia a decisão do Claudinei, quem ele escalar, tenho certeza que vai fazer o seu melhor e dar o seu melhor para a Chapecoense. a Chapecoense